Segurador que avalia Só que, tipo assim, é um negócio meio estranho Porque a gente já arrumou carro lá de 800 mil Que ficou 1 milhão e 800 pra arrumar Então é uma coisa meio Fora de barra, né É meio... E o carro mais caro? Uma Ferrari já entrou? Uma Lamborghini? Algum carro do Snipe já arrumou? Ah, uma Q7 da Audi Aquela SUV, né? Essa é bonita, hein? Eu troquei a lateral inteira As duas portas arrumou Para-choque, para-lama, farol Só o farol dela é de 700 mil ienes Farol? Farol dianteiro Só um lado dianteiro Caralho, o rei Comprou dois dias Você não sabe, o cara comprou errado ainda Mas... Que beleza Tem que trocar Foi pro lixo, farol zero Caramba, mano Nós joga turno de, eu acho que, dois caminhões de lixo Fora de carro Ah, as peças velhas Peças velhas, peças novas e veem errado Caramba, que loucura, hein, meu querido Peça nova que veem errado, tem que jogar? Tem que jogar fora Não dá pra usar outro carro, não? Não pode, né? Na verdade, cada carro Cada orçamento Tem todos os códigos da peça, né? Ah, é tudo Aí você pega um cara muito chato O cara vai ver tudo ali, né? Tá vendo que rolo? Bora lá Marcelo Ornelas Boa noite pra vocês O programa tá top Como ele faz pra se comunicar Com os funcionários E com os clientes Caso precise falar o japonês? Então, na verdade Ali A gente não tem comunicação direto com o cliente, né? Porque como o carro Ele vem do seguro batido Ele já vem Ali, a hora que o carro bateu Ele já vai direto pra seguradora Da seguradora Ele vem pra gente Ali O japonês faz o orçamento, né? A gente faz todo o serviço E dali O próprio chefe E tem as pessoas ali dentro Que entrega O japonês entrega pro cliente, né? Porque como a gente trabalha com japonês também, né? Ali brasileiro É a gente que faz o carro Mas tem pintor japonês Tem a parte da gerência Tudo japonês Entendi Entendeu? Você é chefe dos brasileiros? Não, na verdade Não é chefe, né? Porque funciona assim Ali O chefe Ele é uma meta Ele é assim Se você vender No ano Mais de 2 milhões e pouco No caso aqui no Japão 2 milhões Vamos por lá No Brasil Se você tem um salário lá De 5 mil Você vende de peça Se você vender Se você tem uma meta Pra você vender 10 mil de peça Se você vender esses 10 mil O ano inteiro Você é classificado como Chunin, né? Que é o chefe aqui no Japão Então você tem um carga a mais Você tem um carga a mais Você tem um salário Um pouco a mais do salário Entendeu? E ali Você fica meio que independente dos outros Não é que você vai mandar nele Entendeu? Tipo, eu sou independente de meu Entendeu? Ele não Tipo Ele não fala assim Ah, hoje você vai ficar até mais tarde Não É meio que tipo No Japão Sem Pai, né? Que você vai falar Aí tem vários Chefes, né? Aí tem um acima desse Só que esse aí Já é tipo Outro patamar Que daí ele fica Só do Kojocho, né? Que eles falam, né? Que é o chefe geral da firma ali Só que daí É aquele negócio, né? Só de ser virais aí A hora que eu vi ali É, na verdade É eu e mais um parceiro meu Que esse parceiro meu Até ajudou muito eu aí Quando o japonês foi embora, né? Ficou eu e ele Na verdade E a gente pegou e conversou Eu e ele A gente conversou Sentou junto E falou assim Não vamos deixar mais japonês entrar aqui Aí pegou Falou Vamos trabalhar pra isso Nós falou Vamos Aí foi onde que nós entrou Nós dois Sincronizou ali E nós deu conta do negócio Entendeu? Aí o japonês vinha A hora que ele via Eu e ele trabalhando Ele falava assim Não vou ficar aqui Não tem por que eu ficar aqui Esse brasileiro é doidão Trabalha pra pega Não, eu e ele lá Eu e esse brasileiro lá Parceiro nosso A gente ficava até 11h30 da noite 11h da noite Mas às vezes Com dois japonês Não batia a meta Eu e ele bateu a meta Dois meses Entendeu? Porque o japonês Ele não quer trabalhar Bem dizendo Ele vai ali pra fazer A hora dele E receber o salário Entendeu? A gente vai lá A gente tá ao sangue Se esforça Quer mostrar Aí foi onde O cara lá em cima Que faz a visita Chegou ali e falou Não, esses dois aí Pode ficar aí Tomando conta Aí virou eu e ele E o Chunin Na verdade Aí se os outros Esforçar lá Que trabalha lá Vai virar também um dia É que tem uns trampos É que tem uns trampos Foda Que japonesada mesmo Não faz igual Os brasileiros fazem Igual o nosso Pro lado do porco lá Até porque Tem uns 25 Uns 25 brasileiros Pra 5 japonês Tipo assim Entendeu? Na verdade Não como colocar todos Mas eu acho Que a maioria japonês Eles não gostam muito Trabalhar Foi ali que eu vi Eles gostam de mandar Entendeu? Eles gostam de mandar Eles gostam de chegar no seu E falar assim Troca essa peça Essa peça tá errada Arruma essa peça de novo Entendeu? Eles gostam de sair Aí você manda Eu sofri muito ali Entendeu? Não vou mentir pra você não Eu pra mim chegar Onde cheguei aqui Tinha de chegar chorando em casa Então eu pegar um carro Pra arrumar Ficar das 8 da manhã Até as 8 horas da noite Mexendo no mesmo carro Entendeu? Só que daí Eu Tipo assim Eles jogaram Eles usam uma jogada Vocês devem saber Mais ou menos do Japão Os japoneses usam uma jogada Não sei Nada tá bom Só o que eles fazem Tá bom né? Aí eu inverti a jogada Eu falei Tudo que eles estavam me ensinando Eu vou agregar de todos E vou fazer o negócio Pra eles falarem assim Pô Eles sabem tudo agora Aí foi onde que eu aprendi Porque são 4 japoneses 4 japoneses Cada um Era uma coisa Entendeu? Eles não se comunicam Era tudo brigado Entendeu? Aí tipo Um dia que um tava de folga O outro tava trabalhando Aí cada um me ensinava de um jeito Aí eu peguei o melhor do um Melhor do outro Melhor do outro Melhor do outro Agreguei tudo E fiz o negócio ficar Praticamente perfeito Pra eles não botar defeito Entendeu? É mais ou menos assim Em um ano Eu fiz daí Eu falei assim Eu vou pegar O detalhe de cada um Vou agregar em tudo E vou colocar pra ele lá Pintar Porque assim O carro Na hora que ele vai pra pintura Ele tem que fazer o carro Pra ele não voltar Se ele pintar o carro E ficar mal feito o serviço Vai ter que fazer tudo de novo Então eles são muito sistemáticos Muito sistemáticos Tem que ficar perfeito Entendeu? O carro do Vandinho vai lá Ele bateu ali a lateral Vai arrumar Se ele chegar lá E ver o carro dele Tem uma linha aqui Essa linha ficou um pouquinho pra cima Ele vai mandar fazer de novo Ah, boa Manda mesmo Entendeu? Aí vai entrar Aí vai entrar o serviço A lateral da Ixá Que aqui é o carro do seguro Que é caro Pra manter Então é tudo essa jogada Então tudo isso aí A gente tem que Se o carro deu pro Breno Automaticamente ele vai querer Um carro pra andar Então já vai estar comendo dinheiro ali É Negócio bem Fabuloso, né? É a resposta ainda, pai É a resposta E uma vez, mano Uma vez que eu tava Eu tinha a Y Logo no início do meu canal Tinha uma Y Tá ligado? É a Y Da Toyota Parece uma ambulância Nem você não vê mais na rua esse carro Não é? Eu sei Não, né? Não, é Y Y Y Y Y Y Y tem também Mas a que eu tinha é Y Chamava Você quase não vê Ela No início do meu canal Primeiro vídeo ali Aí a mulher bateu numa mureta O para-choque da frente Ela levou na Toyota Aí eles trocaram o para-choque Ficou umas duas semanas Pra trocar o para-choque da frente A hora que eu fui voltar lá Pra buscar Que tava pronto Coitado, velho Já pro O mecânico lá Dez lá Que veio trazer o carro pra nós Foi da ré Mas não encheu a traseira do carro No pilar da Toyota Seu carro não? Meu carro Isso aí Eu tava levando os carros no Pátio Que tem uma pancada, né? Pau Fui lá ver Coitado Acho que ele errou Acelerou em vez de brecar Meteu a traseira no pilar Aí eu fui lá ver O cara todo sem graça A sorte que como meu carro era velho Eu achei que foi bom Porque trocou a tampa traseira inteira E aí o para-choque Eu tava aí Entendeu? Mas se é um carro Se é um carro novo Um carro zero Pensa num B.O. Tá ligado? Mas como eu era velho O japonês baixando a cabeça pra mim Um milhão de vezes Gomenação, gomenação Não, dá job, tio É velho, essa porra aí Tem vídeo no meu canal Isso aí Os vídeos antigos lá de trás Mas se é um carro novo Dá uma zebra, né, velho? É porra Apesar que O que dá mais dó É a pintura Porque É muito difícil bater E às vezes Numa porta que você pinta Você tem que pintar a lateral inteira Então É uma coisa que eu tenho mais dó Sabe o que eu percebi? As rodas do Crawl Que veio nova Não tá batendo as cores Que a roda que tava Ah Eu tô pedindo Não mereceu errado Já aconteceu isso comigo Mas assim É só se olhando muito mesmo Pra ver As novas que veio Ela é um pouco mais clara É Tá ligado? Mas de noite assim por hora Não, já aconteceu isso Com o Crawl Já peguei um Crawl Desse igual o seu pra arrumar Troquei lateral E veio a roda Mas tipo Ela mesmo filmada preta, né? E ela veio um pouco clara Aí eu coloquei Não é essa roda Demorou acho que Dois ou um mês Pra vir a roda Por causa de um número errado Aí muda um pouquinho A tonalidade da cor Mas assim Como é uma coisa que Só dá pra ver Se você repara muito Eu falo Deixa assim mesmo Tá ligado? Se é o Vandinho Vandinho vai atrás Amanhã Deixa assim mesmo Tem que ser o certo Porque a hora de vender Ele vai cobrar isso aí Se você chegar com o cenário japonês Ele vai chegar com a prancheta Na sua mão assim, ó Eu fui perceber Depois de uns meses já Que eu fui lavar o carro Não foi no dia Senão eu tinha falado, né? O Marcelo Nelas Quer saber Existe diferença Entre mexer em carro japonês E carro brasileiro? Se existe Qual é a diferença? É boa pergunta Na verdade Na parte será de suspensão Mecânica Ou frenaria? Acho que no geral No geral, né? Pode ser sincero, não 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 tem diferença Porque a suspensão Na verdade Ela vai agregar a mesma coisa Se você pegar um Um Crawl Se você pegar um Lexus Se você pegar um Ele A suspensão é praticamente Do Corolla no Brasil Entendeu? A Honda Ela vai ser a mesma coisa Que no Japão Que nem se você pegar um HR-V Que aqui eu acho que é HR-V no Brasil é CR-V, né? Se você pegar Mais Tep Vag Pegar um HR-V É perigoso É embaçado Se você pegar um Um carro aí da Honda O Fit Então é tudo Meio praticamente É a mesma coisa Entendeu? Então tem muita diferença Não O que muda muito Aqui São os produtos, né? Produtos às vezes Muda bastante Por causa da temperatura Entendeu? E a mecânica também É muita pouca coisa O bom aqui do Japão Que eles agregam muito diesel, né? No Brasil é muito difícil Ver carro diesel, né? Porque no Japão É praticamente normal Todos os carros Eles saem Outra coisa Que é muito importante No Japão A maioria dos carros Tem 4x4, né? Por causa da neve No Brasil Hoje já não vê Aqui é normal Você tem na hora Que você chega no concessionário E você quer um carro Você pode escolher Ou 4x4 ou o normal Né? Se você mora lá pra cima Praticamente Todos os carros Lá são 4x4 Nem que for o carro Mais barato da loja Mas eles fazem 4x4 Lá são 4x4 Lá são 4x4